Como é que vocês vão nos convencer a votar? Porque nós, eleitores, que estamos com esse pepino na nossa mão. Acreditamos em vocês. Acreditamos, acreditamos. Nos passaram por trás. Nos Geraldinho, aquele homem, né? Doutor Geraldo. Doutor Geraldo. Aquele homem de família. Doutor Geraldo agora foi pro PT, cara. Política. É assim. O homem veio com imitação, imitação, imitação boa. Não vem, não. Só que você foi demitido pelo Leonardo DiCaprio. Ih, como é que vai ser isso aí? Que história louca é assim? Olha, eu vou dizer. É uma tristeza ver isso aí. O Geraldo Alckmin, que foi... O cara falou aquela frase em 2018 que Lula quer voltar à cena do crime. Exato. Aí pega agora e quer entrar junto, quer voltar junto com ele. Não tem cabimento o negócio desse. Seu filho ia fazer a selfie. É um negócio absurdo. Isso mostra muito a inconsistência ideológica, principiológica da política brasileira. O grau de conveniência e adesismo é muito alto. E a gente precisa mudar isso principalmente com partidos, né? Que em geral representem o que o eleitor pensa. Tem que ter menos partidos, mas os partidos com mais consistência. Hoje é uma salada. Você viu? O próprio Geraldo estava assim. Não, eu não sei se eu vou pro PSB, pro PV, pra não sei o que ver. Porque o partido é um cartório em que o pessoal simplesmente registra a sua candidatura pra concorrer de acordo com a conveniência do momento. Passou o momento, muda de partido. Isso todo mundo. Não é uma crítica aí, não é uma crítica ao Geraldo especificamente. É uma crítica ao sistema. O sistema leva com que ninguém tenha nenhum motivo pra ter fidelidade partidária com qualquer partido que seja. E aí, Tomé? Tomé, e você? Você também tá nessa. Mas eu também. Olha, o Geraldo Alckmin foi uma vergonha pro estado de São Paulo, né? Acho que todos nós aqui, a grande maioria, votou no Geraldo Alckmin e vê ele junto com um dos maiores bandidos da história do Brasil. Isso não sou eu que tô dizendo, não. É a 13ª Vara de Curitiba, é o TRF4 de Porto Alegre, são desembargadores de Brasília. Isso é uma tristeza. Na minha opinião, ele acabou com a carreira política dele e somente mostrou o que ele sempre foi. Todos juntos, unidos contra o povo brasileiro. Quer dizer, nós estamos vendo Lula e Alckmin juntos. Quando que nós, brasileiros, imaginávamos uma cena dessa? Isso é um fim de mundo. Ele acabou com a carreira política dele. Ele se juntou com uma pessoa que é contra o Brasil, que se utilizou da simplicidade do nosso povo pra assaltar a nossa nação. Então é o que o Geraldo virou. Na verdade, não vale mais a pena falar do Geraldo porque ele não deixou de ter qualquer tipo de consistência na vida política brasileira. O Salles foi secretário do Geraldo. Duas vezes. Duas vezes. Não é? Verdade. Não, o Geraldo é um cara sério, assim. Você vê um cara... Nós estamos vendo. Não, não, peraí, peraí. Do ponto de vista de comportamento, honestidade, ele é um cara sério. O cara foi governador de São Paulo quatro vezes, tem um apartamento pequeno no Morumbi e um sítio que ele herdou do pai dele lá em Pindamonhangaba. Você pega uns deputados aí que não tinham de cair morto, o cara tem helicóptero, avião, lancha. Então, o Geraldo desonesto ele não é, de jeito nenhum. É um bom pai de família, um cara decente. Por outro lado, do ponto de vista político, aí não é a pessoa do Geraldo. Político. Ele tá sendo oportunista, tá sendo inconsistente, incoerente. Isso tá mesmo. Mas isso não quer dizer que ele seja uma pessoa desonesta. É, tem um delator que falou que três milhões do caixa lá da... Dersa. Não, começou a aparecer. Começou a aparecer. Falou, mas não provou, né? Falou, mas não provou. Ele foi denunciado, né, por Caixa 2, com investigação passiva e lavagem de dinheiro. Denunciado. Não foi. Bem, mas foi arquivado. Assim, olha, sinceramente, o Geraldo pode ter vários defeitos do ponto de vista de inconsistência política a demonstrar, demonstrado agora nessa adesão ao Lula, que eu entendo, eu que fui secretário dele duas vezes e tenho apreço por ele como pessoa e tudo, acho que é absolutamente inexplicável, incompreensível, inacreditável que ele vai ser vice do Lula.